A apresentação da certidão negativa de débitos trabalhistas passou-se obrigatória há oito meses para as empresas que se habilitam a participar de licitações públicas. Esta obrigatoriedade já levou 200 mil devedores a quitarem suas dívidas. Oito meses se passaram e mais de 8 milhões de certidões já foram emitidas pela Justiça do Trabalho. O crescimento foi mês a mês. Em janeiro foram apenas 16.882 certidões negativas. Em maio já foram 101.670. A previsão é que até o fim deste mês sejam 200 mil. Criada em 2011, a lei determina que a certidão negativa de débitos trabalhistas seja expedida gratuitamente. A empresa não terá o documento quando constar inadimplência de obrigações estabelecidas em sentença condenatória ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou comissão de conciliação prévia. A certidão tem validade de 180 dias. A certidão negativa de débitos trabalhistas tem o objetivo de proteger o Estado na compra de produtos e serviços por meio de licitações. Mas o trabalhador também sai ganhando. O funcionário que tem créditos trabalhistas já reconhecidos pela Justiça, mas não consegue recebê-los, tem a chance de finalizar o processo mais rápido. A certidão negativa renova aos trabalhadores essa esperança de receber com celeridade esses direitos que foram reconhecidos pela Justiça. Outro número que chama a atenção é o número de devedores que quitaram as dívidas trabalhistas. O Banco Nacional de Débitos Trabalhistas registrou a marca de 182.435 exclusões de pessoas jurídicas ou físicas do cadastro, depois que regularizaram a situação perante a Justiça do Trabalho. O secretário-geral da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho faz uma avaliação positiva deste resultado. Nem a melhor das nossas expectativas pensávamos num resultado tão bom. São as 8 milhões de certidões pedidas em 8 meses, mostrando então o interesse social por esse instrumento, por esse serviço hoje prestado pela Justiça do Trabalho.